E o ferry boat entre Itajaí e Navegantes, no litoral norte, vai ser desativado para obras no fim de semana. Juliana Senna está chegando ao vivo com as informações. Bom dia, Juliana. Oi, Marta. Bom dia também para você, nessa segunda com muito frio e para todos que nos acompanham. Isso mesmo, os motoristas, os moradores aqui da nossa região já devem ficar atentos a essa interdição que vai acontecer. O serviço não vai acontecer nos próximos fins de semana. A gente está falando, na verdade, de sábado e domingo. O motivo é a obra na Praça Nossa Senhora dos Navegantes, que entrou na reta final. A travessia do ferry boat será interrompida no próximo sábado, a partir das 8 horas da noite até as 8 horas da manhã de domingo. A praça que fica próxima ao ferry, ela vai passar por uma pavimentação asfáltica lá do lado de Navegantes. A avenida Santos Dumont também estará interditada para veículos, a partir da rótula até o início de uma importante avenida, que é a avenida João Sacavém. A rua Emílio, João Emílio, também estará interrompida para o trânsito, no trecho a partir da travessa Manoel Moreira Maia, sentido Prefeitura, sendo liberada somente para a circulação de veículos locais. A gente está mostrando o movimento agora, de saída, de entrada também, de pessoas aqui em Itajaí, também indo para Navegantes. E por que essa obra, essa interdição, essa falta do serviço vai ser no fim de semana, Marta? Exatamente para não atrapalhar a situação dos trabalhadores, porque muita gente atravessa para trabalhar em Navegantes, mas principalmente para trabalhar aqui no comércio local, no centro de Itajaí. Então, os motoristas devem ficar atentos, porque o ferry boat não vai funcionar no próximo sábado e domingo. As alternativas daí serão a barra, a balsa na Barra do Rio, e também passar pela BR-101, mas com certeza vai ter muito transtorno nesses dois dias. E uma observação importante também, Marta, é que se chover, aí o serviço vai ser operado normalmente, as balsas vão estar funcionando, porque daí a obra lá do lado de Navegantes vai ser agendada para uma próxima data. Volto com você.